Direto Mas eu não quero fazer um direto, interromper O que é outro jogo? Quartos do Finals Pega um final Contra um Tlgb2 Supporters O teu pai é o que finalizou e depois surgiu Hã? Totalmente? Finalizou o fio? Hã? Hã? Não se imagina alguém dizer isso, tipo, partir Quem finalizou foi o teu pai O teu pai O teu pau Também Foi o pau, né? Foi o pau KAKASHI KAKASHI Será só que será só, que imagina mehr O teu pau KAKASHI Mais Pakistan Ó Eu prá fazer estejeции Estou a dar o Berrati, o Royce E o Cavani Aí tu vais dar um 85 Vai sair um 85 Eu estou mal a cagar, eu não preciso destes gais para nada, tanto que eu estou a dar o Begat, o Begat 87 Mas eu não quero estes merdas para nada Quanto é que é um pack de jogadores em 4 morreram? Aí... Pra aí, 30 Ou corretas 30 não é Acho que é corretas Vou fazer Ah não, espero que eu não caí Estou caindo e eu não consigo sair Eu tenho alguns haters falando, eles estão começando a trabalhar Atualizaram as imagens dos jogadores? Ah ué Não, não foi assim há muito, porque eu lembro que eu jogava há pouco tempo e o Soyonku não tinha rastas e agora já tem É o nosso poder, é o nosso poder, nós ficamos hungry, nós devouramos É o nosso poder, é o nosso poder, nós ficamos hungry, nós devouramos Senhor filha Quê? Não tenho nada contra gays Mas desde que fiquem longe Exato Desde que fiquem longe Lá está, eu não tenho nada contra os gays, desde que não venham ser gays para a minha bebeira Qual? Já está lá um É o mau hino Puta transmissão de merda, não dá para ouvir música Não é por cima que não está ninguém a ver, até quem está merda Queres ouvir música mano? Foi! Oh puta falar, é sério Eu tornei do poder, foi a mudar o merda mínimo que eu já vi Não ia mano, tio O torneio todo não, porque foram tipo trinta e tal episódios mano Mas o Puta era só mitagens, era mitagens atrás de mitagens Puta, mas o torneio todo não Mas tipo, agora 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 Quando eu vi era um episódio por semana Puta, Jesus Agora Os momentos Do coisa Isso é diferente Agora, só me disseste, o momento do outro instinto Do quando ele vir o outro instinto, não é o outro instinto do cabelo preto a brilhar só É quando ele vir o cabelo cinzento É o melhor momento que eu já vi de qualquer merda que existe Ou a primeira vez que ele se transforma nisso? Não, isso é a maior surpresa Não, isso é a maior surpresa Imagina, a primeira vez é esse E é mano, se tu vieses aquilo, vês o que o gajo Aí mano, vai morrer o puto do gigane é puto do pedo Bom, depois ele vir aquilo Mas eu estou a falar quando Quando ele está aí Ele ainda tem o cabelo preto só com o brilho Mas quando ele fica com o cabelo cinzento É tipo Aí, a televisão nos liga 11 mano Fosca Quando ele fica com o cabelo cinzento E com o brilho mano Cap Puto Ya, a primeira transformação era tipo mais defesa A segunda era mais dava de ataque Mas isso é das merda que Isso é das merda que mais curta É tipo, o gajo já tenta-te acertar e tu só desvias Ele estava lá a gozar praticamente Puto O gajo, o gigante, também o gigante não estava a dar o poder todo, né? Ya, mais ou menos Mas estava ali, já estava a suar Já estava ali, sempre zun 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 Só vezes aquela merda tipo a dar em slow motion Ah, e depois a música se cair Ya E isto é quando ele está a dar pau Ya Já Sai, eu vou-te mandar mano O quê? Eu vou-te mandar a cena mas Ah mano, cagou de merda Mas quem é que te disse que eu queria? Como é que vais ver mano? Um puto do C17 Esse gajo é o maior mito que existe Ou seja, o C17 mano, o C17 para um todo O gajo é forte, o gajo é bem forte mano A cena é que o gajo é bem forte Cala a boca por Tu nunca viste Dragon Ball GT, por isso tipo Tu nunca viste tipo GT, Dragon Ball GT Tu sabes que existe um C17 alternativo no Dragon Ball GT E o C17 no Dragon Ball GT Consegue virar Super Saiyan Só que Super Android, não sei explicar É bem random Tudo nada Vês o gajo ali a aparecer Já no final E o gajo ganha aqui E o Freeza E o Freeza Que até os ajudou O Robin tatuou Freeza No peito Freeza no peito E ai ai Logo já terminou Mano A cena é que o gajo tem boas tatuagens Não, mas o gajo agora literalmente Tem tipo a parte de cima do corpo Que lá está toda coberta É só verdadeiro E a cena é que A cena é que tipo Tu veste em qualquer outra pessoa Não era capaz de ficar tão bem Mas nem ele ficava e tal Por causa dele ter aquele estilo mais Tipo, tá na verdade? É